Caio Jorge, próximo de fechar com o Cruzeiro, eu vou explicar porquê, não tem nada fechado mas está bem próximo, eu vou explicar porquê, hoje 30 de 5 de 2024, dia importante para o Cruzeiro e vamos com as principais manchetes de hoje, Cruzeiro concentrado para o jogo contra a equipe da Universidade Católica de Quito, Cruzeiro lista de convocados, vamos falar aqui para vocês, provável escalação, ingressos para o jogo contra a equipe da Universidade também temos sub-20 hoje, vamos explicar como que você pode ir para lá para assistir o jogo, ingressos para o jogo contra o São Paulo, vocês vão entender, Caio Jorge, jogador de 22 anos, vou falar mais sobre ele, os pais dele moram em Montes Claros e são cruzeirenses, sobre a questão de Cavani, o que tem de verdade e o que pode ou não pode esse jogador vir para o Cruzeiro, vamos falar de tudo isso aqui no canal, o tempo da bola GB, vocês vão ficar inteirados de todos os assuntos da raposa, mas antes eu quero pedir a vocês, se inscreva no canal, é muito importante a inscrição de cada um, se inscreva aí, dá o like, compartilhe e leve para mais pessoas, vamos lá, gente o Cruzeiro na verdade fez seu último treino visando o jogo contra a equipe da Universidade Católica ontem, na toca da raposa e Seabra chegou a um posicionamento importante, o jogo será no Mineirão às 21 horas de hoje, com narração exclusiva aqui do tempo da bola GB, a gente começa bem mais cedo né, aqui nessa transmissão, a gente vai com tudo para essa narração, hoje nós teremos uma novidade né, o Jonathan, que é do chat aí do tempo da bola e disponibilizou comentar o jogo aqui com o Sandro Braga, ele é um rapaz lá de Mogi das Cruzes, mas é cruzeirense aí da região de Governador Valadares, concentração total para este jogo do Cruzeiro né, nós estamos presenciando aí essa concentração importante né, para o jogo Celeste, vamos aqui também agora gente, quero falar aqui da lista né, dos jogadores que foram convocados pelo técnico do Seabra, Anderson e Léo Aragão, os goleiros, na zaga, no sistema defensivo, os defensores foram João Marcelo, Kaique, Lucas Vidalba, Marlon, Neres, o Gasolina, o Ilha e Zeivaldo, o Gasolina você vê que o Cruzeiro está fazendo um rodízio né, entre Gasolina e o Palácio, uma hora é um, outra hora é outro, para os jogos, então o Gasolina foi convocado pelo técnico Seabra, está aí entre aí os defensores. O meio campo, a grande novidade é Japa, e teremos também a volta dos José Sifuentes, Japa, José Sifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho Esses são os jogadores do meio campo, os jogadores do ataque, como vocês já sabem, nós não vamos ter o Arturo né, que está aí, está contundido, deve ficar por duas semanas aí Inativo, deve voltar contra a equipe do Goiás Mas os jogadores aqui, só dar uma abertura aqui Foram Álvaro Barrial, Gabriel Verão, João Pedro, Papagaio, Rafa Silva e Robert Esses são os jogadores relacionados que estão concentrados né, você vê aí que o grande não está participando, que o goleiro é o Aragão né, o Aragão que está convocado pelo técnico Seabra para este jogão, e a escalação para este jogo, a provável escalação eu acho que não tem mudança né, a única dúvida é o Gabriel Verão, e eu acho que ele está muito cotado para esta partida o Gabriel Verão, daqui a pouco nós vamos ter a escalação oficial né, porque sabemos que pela Copa Sul-Americana, ela sai o mais rápido possível e nós vamos ter a certeza, mas o time do Cruzeiro, não tenho dúvidas né, que é o Anderson camisa 98, o William 12, 5 Zé Ivaldo, 43 João Marcelo e 3 Marlon meu campo Romero 29, 16 Lucas Silva e 10 é o Matheus Pereira, 30 Gabriel Verão, 8 Rafa Silva e 21 é o Barrial os reservas aí, vocês já sabem né, que eu já disse aqui agora, são todos estes jogadores que vão estar à disposição do nosso treinador pessoal, a torcida do Cruzeiro está em Sandecidem, daqui a pouco vai encher o Mineirão podemos ter aí 58 mil pessoas no gigante da Pampulha, porque já tem 50 mil, mais de 50 mil ingressos vendidos, né, 50 mil comprovado aí pelo, pelo, é, a comunicação do Cruzeiro que repassou já, então isso é muito importante, então 50 mil ingressos vendidos provavelmente devemos ter de 55 a 58 mil, um público presente no estádio do Mineirão uma festa do futebol hoje, vai sensacional, eu estou já enlouquecido com essa partida, né nós vamos ter aqui o balança, vamos pra cima, vamos na emoção, hoje é dia de Cruzeiro galera, eu tô que douro, eu tô na boa gente, hoje também tem Cruzeiro e Botafogo sub-20 do Brasileirão às 16h30, será mostrado pela Esporte TV, ingressos gratuitos retirados no estádio Arena Jacaré em Sete Lagoas, que legal, hein ingressos também para o jogo contra o São Paulo, também já estão à venda, né, sendo vendidos pelo site, olha gente, tudo minúsculo, viu, spfticket.net, né, spfticket.net, tá aí colocado pra você, o físico da bilheteria, portão 15A do Murumbis, no domingo das 12 horas às 19 horas e 15, né, o jogo está em andamento. 12 do 6 de 2024, né, o valor da inteira é 100 reais e da meia é 50 reais. Gente, antes de entrarmos aqui no bastidores, que eu sei que a maioria tá querendo saber, bastidores, bastidores, bastidores do Cruzeiro, eu quero pedir você, poxa, seja membro do canal, ajude a gente, eu vejo pessoas aí ir nos grandes canais, deixar 2 reais, 3 reais, 4 reais, aqui é o seguinte, você vai ajudar um canal emergente, ok, nós temos aqui, ó, 2,99, 4,99, 19,99, 19,99, você escolhe qualquer uma dessas modalidades, vai conforme cabe no seu bolso, ajude o canal a sobreviver, gente, a gente tá trabalhando no vermelho, ajude esse canal a sobreviver, eu tô pedindo vocês encarizidamente, ajude-nos, ajude-nos, e dê um like aí, dê um like na jornada esportiva, dê um like aqui agora, dê um like em tudo, vai dando like, vai ajudando o canal, é muito importante, hein, galera? Pois é, gente, vamos lá, bastidores, Caio Jorge, jogador de 22 anos, exclamação, né, como diz Roberto Avaloni, exclamação, é, nasceu em 24, é, ele nasceu em 24 do 1 de 2022, né, tem hoje 24, né, nós estamos no ano 24, nasceu em 22, então tem 22 anos esse jogador, posição, centro-avante, jogou na seleção sub-20, né, e só tem que ele jogou muito bem pelo Santos, mas tem uma trajetória que ele não foi bem no exterior, mas quem não foi bem no exterior? Gabigol foi bem no exterior, é, tantos outros jogadores aí foram bem no exterior e voltaram para o Brasil e arrebentaram, né, então eu já, eu não estava muito de acordo com a contratação desse jogador não, mas eu sou um cara, eu não sou igual o Camaleão, muda de cor conforme o momento, mas eu estou mudando de cor agora, eu acho que pode ser um grande jogador que o Cruzeiro possa no futuro vender por muito dinheiro, né, eu sou um cara que eu, às vezes, eu não sou aquele taxativo, eu não sou aquele taxativo que tem uma ideia formada, pronto e acabou, não, a minha ideia, ela muda conforme o momento, eu, por exemplo, hoje eu estou mudando com relação a Caio Jorge, eu acho que é importante a contratação desse jogador, ele tem, em 20 jogos ele fez 3 gols, né, é muito pouco para o centro-avante, por isso que ele precisa de ar novo, tem 1,82m, contrato até 30 do 6 de 2026, o que que o Cruzeiro está tentando? O Cruzeiro está tentando um empréstimo deste jogador para ele vir para o Cruzeiro, com aí estabelecido o poder de compra pelo Cruzeiro, preço estipulado, o Cruzeiro hoje, ele já ofereceu 25 milhões, pode ser que dê negócio, 25 milhões, e o Cruzeiro tem outros clubes interessados de jogador, mas o Cruzeiro está bem na frente, viu gente? Ele começou na categoria de base do Santos e foi vendido aí, com uma truculência danada aí, para a equipe do Juventus da Itália, então, o Cruzeiro está tentando aí, 24, 25 milhões, olha gente, tem um detalhe muito importante, os pais desses jogadores são cruzeirenses, moram em Montes Claros, Minas Gerais, olha aí, inclusive eu estou tentando até um contato com os pais dele, para ver essa situação, né, aqui, para ver, a gente conversa, qual a intenção mesmo do jogador, se o jogador tem intenção de ir mesmo para Montes Claros, seria, ou para Montes Claros, BH, 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 capital de todos os mineiros, aonde reside o maior de Minas, o mais glorioso, o bozão da nação, né, é o nosso Cruzeirão, então, isso aí nós vamos saber, né, mas a positividade, gente, é muito importante, desse jogador está vindo para o Cruzeiro, o Caio Júnior, que tem agora a aprovação do tempo da bola GB, mudei de ideia, viu? Cavani, é uma interação, ele recebe, é uma, não, Cavani, é uma interrogação, interrogação, Botinho, interrogação, por que interrogação? Porque não tem proposta, porque não tem nada ainda que foi feito para o Cavani, então, ele, por enquanto, é uma interrogação, mas tem possibilidade? Eu, se eu fosse o Cruzeiro, investiria nesse jogador, sim, tem possibilidade, possibilidade grande, porque ele está em final de carreira, 37 anos de idade, ele joga aí mais seis meses, um ano, eu tenho certeza, o Cruzeiro fazer um contrato de um ano com esse jogador, pode ser que ele venha aqui e marca os gols para a torcida do Cruzeiro, um amigo dele deu uma camisa do Cruzeiro, para ele, ele expôs a camisa do Cruzeiro, e houve também uma sondagem, também só nisso, agora nós estamos aguardando, né, o retorno do Cavani, o que o Cavani vai achar de tudo isso aí, ele é um Luguaio de 1,84m, tarimbado, né, não precisa nem falar, Cavani é a maior força aí do futebol, cara, é muito tarimbado aí, que realmente fez muito aí pelo futebol, né, jogou em vários times da Europa, está aí, prontinho, então é isso aí, galera, se você gostou desse vídeo e de tantos outros, né, continue aqui com a gente, vamos continuar, hoje nós temos aqui o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, essa jornada esportiva linda, vamos continuar firme aqui no Tempo da Bola, porque de narração, emoção, empolgação aqui, do Tempo da Bola, Gebeira, né, estamos começando, estamos levando para você a emoção, é isso aí, galera.